Olá, Castilhano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir como Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h46 da manhã do dia 6 do 10 de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição. Sempre importante, tem uma galera que passa por esse vídeo aqui, não assiste o vídeo da organização e não sabe muito bem onde as coisas estão. E aí me pergunta análise de não sei o que, empresa não sei o que lá. Então vale a pena dar uma olhada. Eu começo com um disclaimer. O que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento da forma como eu invisto, não é de qualquer forma moda em geral ou indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de onda em negativo para o portfólio, volume bem variado, alguns ativos com bom volume, como o Banco do Brasil, por exemplo, e outros com volume virtualmente morto, o caso do Grupo Caso Bahia, por exemplo. Acontecimentos, fábrica de motores elétricos para carro voador em parceria ali em Braernidec, começa a operar. A Tasa Taurus investindo em cutelaria, começando linha de facas, o que é ali uma diversificação na operação. Estou até curioso para ver qual é o projeto deles com isso, se é só uma brincadeira ou se de fato eles pretendem diversificar ali. A Mitri, com a compra de quatro imóveis em Drancoso, na Bahia, foco em reiniciar a marca das Lu. Os imóveis eram do CEO da empresa e membro da família controladora, o que deu um bafafá violento. 13 milhões e meio de reais pagos pelos imóveis e parte da estranheza do mercado vem justamente do fato da operação ter maior foco em São Paulo e agora ter comprado quatro imóveis do CEO na Bahia. Então, isso aqui ainda deve dar pano para a manga. A ação ontem deu uma derretida considerável, em parte, imagino eu, pelo pânico generalizado que atingiu vários ativos do mercado de construção civil, porque estão chutando juros futuros, mas um pedaço aí por essa questão de governança que não agradou o mercado. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Casas Bahia, MRV, Guararapes, Ômega Energia, Multi, a antiga Multilaser, BR Partners e Azul. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba o vestido com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tinha dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem da Bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, mais tarde nos vemos no Compô da Tese. Valeu, galera, beijão!